A Comissão de Direitos Humanos recebeu na Assembleia moradores da ocupação Construindo Sonhos em Belo Horizonte. A ocupação surgiu em 2019, quando cerca de 80 famílias em situação de vulnerabilidade social ocuparam a área no bairro Ribeiro de Abreu. A principal queixa apresentada na audiência pública foi a violência contra as pessoas que vivem na região. A defensora pública, Cleide Nepomuceno, informou que os moradores estão sofrendo ameaças de despejo numa ação de reintegração de posse movida pela Associação Novo Rumo, cujos representantes não compareceram à reunião. Foi iniciado pela Associação Novo Rumo um loteamento, só que um loteamento irregular. Tem uma ação civil pública do Ministério Público contra a Associação Novo Rumo porque ela não fez o loteamento como deve ser feito. A aprovação no município para vender os lotes, implantar a infraestrutura para alimentar as ruas, colocar água, esgoto. Então, tem pessoas que compraram os lotes do loteamento e depois veio a ocupação. Aí tem uma ação de reintegração de posse da Ação Novo Rumo contra as pessoas que entraram na área do terreno lá, mas não pela via de compra dos lotes por meio da Associação Novo Rumo. O vereador de Belo Horizonte, Pedro Patrus, disse que a construtora Novo Rumo não é proprietária da área e que o real dono deve muito dinheiro à prefeitura, principalmente pela falta de pagamento do IPTU e de outras taxas. Ele também relatou que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal visitou recentemente a ocupação, confirmando o clima de insegurança vivenciado pelos moradores. Nós fomos lá onde jovens têm que atravessar um rio a pé para chegar na escola e ter acesso à escola. Do lado, a doutora Cleide colocou do bairro Montes Claros, a CEMIG já chega, a COPASA já chega e nada nos novos rumos. Nós fizemos uma visita técnica exatamente para isso. A assessoria do deputado, o deputado estava viajando no dia, a assessoria dele esteve presente com a gente e a partir desse dia nós solicitamos uma conversa e um encontro com o prefeito municipal de Belo Horizonte, que até hoje não nos atendeu. Vários líderes comunitários relataram episódios de violência e de ameaças e também criticaram a omissão da polícia militar. Tem registro, registrado em vídeos, que foi feito essa derrubação dessa casa. Isso não vem só de hoje. Isso vem desde quando começou a ocupação, a oprimição. Tem vídeo desse pegando os pessoal lá na entrada do novo rumo ali, e na época lá eles dão um tanto de revolvada no peito do rapaz. Socorro, a gente está pedindo socorro, socorro, a gente está pedindo socorro, porque é uma ocupação que parece que está invisível, direito perante a lei. A gente está aqui como ouvinte para acolher as demandas, entender o que está acontecendo e nós ouvimos aqui alguns relatos importantes e a gente já percebeu que é preciso que a a presença policial no local, até para evitar que essas coisas aumentem, que haja uma escalada de violência. O deputado Betão, autor do requerimento da audiência, solicitou o início do fornecimento de serviços básicos, como água, luz e rede de esgoto aos moradores. O parlamentar disse que vários órgãos da prefeitura foram convidados para a audiência, mas não compareceram. Isso prejudica um pouco o debate, mas nós vamos manter o debate e se necessário nós vamos fazer outra audiência pública, quantas forem necessárias para a gente tentar resolver esse problema lá da ocupação dos sonhos.